das temporadas mais incríveis de um time de futebol com o Guardiola naquele time que ganhou o Seisteto. Vamos ouvir aí todo o ambiente no Camp Nou. Como vimos já em destaque, muitas conquistas, quase infinitas, em especial com o Barcelona. E ali do lado, né, o João Lapo... E agora sim, primeira etapa em ação, o João Gampo. Hashtag futebol na... E vem mais aí com o Leva, Lewandowski, saiu o Gonzalez, aí do Lewandowski! Gol! Lewandowski é gol! Gol! Com toda a frieza, com classe do artilheiro, da novidade! Que homem! Robert Lewandowski... O toque, Lewandowski, que enfia ela de bola magistral! Gol! Gol do Barça! O Pedri não é ingrato! Convite ao prazer do Leva e o Pedro Gonzalez. O Pedri fez a finta suave. Tocou nas redes, e o Barça! Vem o Rafinha! Vem o brasileiro, vem o Rafinha! Faz o toque da pancada! Gol! Tem belê, é gol! Disparo potente, rasante, rasgando o gramado e executando o pobre Rúlio Gonzalez. Pobre Rúlio! O Dani Alves, e... Errou Lewandowski! Rafinha! E a defesa projeta no ataque, Lewandowski! Que passe monumental! Minha mãe do céu! Gol! Laço! O Pedri matou! Mas o toque do Lewandowski foi monumental! Foi suculento, foi delicioso, foi o convite ao Pradovski! Ele é insaciável! Acionou o Rafinha na trave! Explodiu no Gonzalez! E... Tem belê aberto pela direita! Vez de trouxa! Ajeitou o disparo na trave! E depois o Gonzalez! No susto! A bola veio... Ah! Ele gritou! E agarrou! Tá transtornado o Gonzalez! E o destino falou que... Uma pequena dose de sol... O cara tava, né? Eu vi na imprensa mexicano... Rafinha! Ele é impiedoso! Tentou o passe e depois teve o corte! Ao longo da semana, o pessoal do Canha vacilou! Retomou o Pumas! Batalha o time mexicano! Ter Stegen! Trabalha pela primeira vez o Delprete! Argentino aí no detalhe! O Tite não esteja vendo esse jogo! Que o Tite não esteja vendo esse jogo! Escanteio comprado! De Stegen! Lançamento! Agora pode vir Tite! Olha o Dani aí! De Stegen! Mas antes já o impedimento marcado! E as PN Star Plus... O esporte passa aqui! Adivinha o 12 horas!